Paz e bem! Olá, minha irmã, meu irmão, amigos telespectadores da Unisul TV, ano 15 já este ano, que graça, que bem são! Também lembro e saúdo os nossos internautas do canal de YouTube e do Facebook de nossa paróquia, Nossa Senhora dos Navegantes, Magalhães Laguna. Estamos na semana já em que, bem próximo do dia de Nossa Padroeira, Nossa Senhora dos Navegantes. Em tempo de Covid-19, realizamos nossas celebrações conforme nos é possível. Sempre com segurança, as festas, as celebrações, os encontros, procissões, tudo precisa ser adaptado com segurança, pois a vida é dom de Deus e, como tal, precisa ser respeitada, valorizada. E que Nossa Senhora dos Navegantes, Padroeira da Paróquia de Magalhães, interceda por cada um de nós. Interceda pelos pescadores, interceda pelos que cuidam do meio ambiente, tão amado, nos oferecido de presente por Deus. E o Evangelho de hoje, dia também da conversão de São Paulo, rezemos por toda a maior cidade de nossa nação brasileira, o Estado, a cidade de São Paulo. O Evangelho em Marcos, capítulo 16, nesse dia da conversão do apóstolo Paulo, rezemos também pela nossa conversão. Rezemos também pela conversão dos governantes, dos corruptos, dos que promovem vícios, dos que promovem a grande diferença social entre ricos e pobres. Rezemos pela conversão dos maus governantes. Rezemos pela conversão de cada um de nós e nossas famílias. No capítulo 16, do Evangelista Marcos, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus chama pelo nome seus colaboradores e os envia pelo mundo afora para anunciar o Evangelho, garantindo-lhes a assistência divina. O nosso Deus não nos chama de qualquer jeito e nem nos abandona após termos correspondido ao seu chamado. O nosso Deus nos acompanha para quê, Padre? Para a prática do bem, para sermos promotores da justiça. Não do pecado, não da ganância, mas sermos promotores da justiça, da bondade, da construção do reino de Deus neste mundo. Com respeito, o Papa Francisco, neste mês, como apóstolos da oração, nos convida a orar e respeitar os membros de todas as outras igrejas, de todas as outras religiões. E somos convidados a anunciar o reino de Deus, respeitando-nos uns aos outros, tratando-nos como irmãos. O nosso Deus é Pai de todos e todos somos filhos, filhas, seus, suas. Muito obrigado, Senhor. Com este Espírito, na intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, cujo dia, dia 2 de fevereiro, os celebramos. Na intercessão de São José, estamos no ano de São José, de nossa querida, bem-aventurada Albertina, desça sobre você e sua família, desça sobre os pobres, os presos, os doentes, os sofredores, os pescadores, e a cada um de nós, a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.